15 de março foi o dia estadual do capoeirista e do mestre de capoeira. Esta data foi comemorada pelo contranestre, professores, instrutores, graduados e alunos para comemorar essa conquista do capoeirista e do mestre de capoeira do estado, lei sancionada pelo atual governador, Eldé Barbalho. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto